e ninguém é igual a mim minha nossa não era pra isso acontecer meus parabéns Nick aproveite o seu dota arroz, feijão, banana, hambúrguer, coca eu sou o Alexandre Garoto, o personagem mais famoso da cega morre seu pedelho eu sei que você é um Furryhorn VALDE SHANE meu nome não é Shane, garoto hehehe, pessoal bem, pra quem não entendeu isso aqui foi um vídeo de 1º de abril é, você foi beitado haha, que engraçado, né não?